E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de gameplay do canal, e vamos continuar a nossa gameplay de Mega Man X3, parte 2. Antes de começar já peço aqui se inscreva, se ainda não é inscrito, e deixe um like se você está gostando do conteúdo do Mega Man X3. Então vamos começar pessoal. Acabei passando, mas é Tornado que vem pessoal, tá bom? Então, vamos agora enfrentar o segundo chefe. Eu vou estar indo na fase do Blizzard Búfalo, vou enfrentar ele para a gente já conseguir um poder especial que vai ser muito útil para lutar com um dos chefes intermediários que vai aparecer. Então... E aí E aí Então vimos aí a apresentação do Blizzard Búfalo. Então essa fase de gelo é bem complicado, tá? Bem chato de se locomover. Olha isso. E aí olha como é que os inimigos batem forte, ó. Tomei, sei lá, dois ataques desses monstros bem simples e acabou com o meu life. É... Já vou explicar então... O Mega Man X3 ele tem uma característica diferente, tá? Eles tem os Rider, né? Que são os robôs que a gente pode pegar. Só que aqui a gente sempre pode utilizar essa cabine aqui para estar equipando nossos robôs. Então no total a gente pode pegar quatro robôs diferentes nesse jogo e cada um tem habilidades específicas. Então a gente usaria esse robô para quebrar esses cubos para pegar o coração aqui embaixo. Então como a gente ainda não tem inimigo, eu vou estar voltando nessa fase mais tarde, tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui. É só deixar, né? Só deixar indo que é... Não tem muito o que fazer. E vir para esse lado... Nossa, tô não dando. Ai, muito chato. Vou pegar uma... Uma energia aqui. Ai... Deve deixar, né? Não, 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 não. Nossa. Tô tomando uma surra aqui, pessoal. Conseguimos. Pegamos. Pelo menos é a vida grande, né? Importante. Tá. Outra vida grande. Então conseguimos deixar o Sand cheio. E vamos tomando cuidado aqui. Né? Provavelmente aqui é um subchefe. Tá. Então isso aqui seria para enfrentar os chefes secundários que a gente vai conhecer daqui a pouco. Como eles ainda não apareceram. A gente não enfrentou eles. Então... Pegar um life. Isso aqui vamos para... Linchando nosso de tanque. E vamos para a segunda parte desse milho. Para ter essas pedras de gelo, né? Ai, caraca. Bora. Batei. Já vai voltar. Deixa eu carregar aqui. Ó. Tem um espinho, né? Só... Para facilitar a gente. Aqui embaixo, pessoal, é uma passagem secreta que eu não vou estar acessando agora. Tá? Que é para enfrentar um chefe secreto. E aí também ainda não apareceu. Logo eu vou explicar quem é. Quem são eles. Como aqui subiu cautelosamente, né? O clima está bem... É... Estenso, né? Vai ficar muito difícil se locomover. Então, andar com cuidado. Sempre evitar deixar o mundo vivo. Tá? Então, aqui chegamos nessa parte aqui, pessoal. Agora vamos pegar a primeira parte, né? Da nossa armadura. A parte das pernas. Então é só vir aqui, bem na pontinha da U10. E tentar acessar o muro do outro lado, né? Vamos ver se a gente consegue. Não conseguimos. Opa. Volta. 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 Nossa. Caraca. O gelo conseguiu me complicar aqui. Ai. Tem que voltar. Me congelou. Sai. Nossa. Eu não acredito. Consegui. Caraca. Mas o gelo é sempre complicada. Principalmente aqui no Mega Man. Não, velho. Não, não. Nossa. Tá difícil isso, hein? Mas tem problema. Vamos pegar esse Life aqui. Nossa. Me curou um pouquinho. O negócio de todo mundo voltar. Eu vou tomar mais dano ainda. É. Deixa eu parar. E morrer. Puts. Fui tentar destruir a máquina aqui. Então vamos voltar então rapidamente aqui, né? E pronto. Agora conseguimos. Ufa. Acabamos morrendo ali de poubeira. Então vamos pegar a primeira parte da nossa armadura. Doutor Light, né? Falando com o Axe. Então. Como já mencionado. Vamos pegar as pernas. E as pernas. Nesse jogo vai permitir a gente. Fazer o dash no ar, né? De duas formas. Ele vai. É. Vai mostrar um exemplo aí. Então tem essa. Então. Temos duas direções, né? Temos. É. Seguindo pra frente ou pra trás, né? Ou direito ou esquerdo, né? E pra cima. Tá? Que a gente vai. Utilizar pra essas algumas áreas do jogo. Então. É. Vamos voltar então. Um pouco essa fase. Pra gente tá pegando. É. Um sub-tank, pessoal. E agora com o dash. A gente. Um full-off. A gente consegue. Então. Ele vai tá pra cá. Tá? Então vai ser um pouco chato, né? A gente vem na pontinha. Vai ter aquele cara que ele sempre vai tá. Atirando na gente. Mata ele pra ele tá atrapalhando a gente. Então a gente dá a pontinha. Pula. E usa aquele pulo pra cima. Pra colocar a sua plataforma, né? Acabamos tomando uns danos aqui. Mas tudo bem. Pegamos então. Segundo sub-tank. Tá? Então. É. O total são quatro, tá, pessoal? Nossa. Tem que ter um lado. Um lado de um. E os cara já voltam. É muito. Muito chato. Aqui vai ter mais gente. Era pra tá carregado. É. Eu acho que eu vou morrer de novo. Morrer. Então voltamos, pessoal. Acabei morrendo. Então eu dei uma acelerada pra chegar aqui novamente. E. Consegui chegar até que. Um send-in cheio, né? Mas já tá me engano. Bom que assim eu vou enchendo o sub-tank, né? Tá bom. Então vamos continuar a fase. Pegamos já o sub-tank, o coração e a armadura, a parte da perna, né? Então. Vamos só completar a fase derrotando o chefe. Tá? É. Então já chegamos aqui no. Blizzard Buffalo. Então, pessoal. Esse chefe também é relativamente fácil, tá? Ele tem um glitch, né? Opa. Ele é relativamente fácil e eu morri pra ele. É. O vídeo atutasse tudo, né? Tudo bem. Então vamos voltando, né? É como vocês viram, né? Qualquer erro é fatal. Tá bom? Então é relativamente fácil, tá? A gente tem um bug aqui nele. Opa. Eu não consigo usar. Opa. Calma aí. O que tá acontecendo. Deixa ele vir pra esse lado. Cadê? Pra cá. pegar? Nossa. Pudê a usá-lo. Então é esse aqui, pessoal. É só você dar dois pulos pra cima, né, com um dash no ar que a gente acabou de pegar, ele sempre vai ficar encurralado na parede. Então, eu não consegui executar esse pequeno macete de primeira, mas tá valendo agora, né, a gente não tomou tanto dano. Então, esse chefe é relativamente simples, por causa que a gente pode derrotar simplesmente fazendo isso. Ele não faz nada além de tentar dar uma atropelada na gente, né. Então, pronto, derrotamos aí o segundo chefe, que essa é a nossa segunda play, o Júlio de Búfalo. Vamos ver aí qual o poder especial que a gente pegou agora. É bem parecido com a cor do outro, né. Parece parecido, né, na própria. Isso aqui é um espinho de gênero. A gente pegou O Flash Shield Vai ser bem útil, tá. Então, agora temos uma historinha, tá. O Todopla Falando aí que o mestre ali, é... Que você falhou em derrotar o X algumas vezes. E chamou aí dois novos inimigos, né, o B2B. E esses vão ser chefes secundários que a gente vai estar enfrentando durante as fases, tá. São aleatórios. Então, o Dr. Doppler deu uma missão pra caçar a gente. E surgiu esse terceiro, né, esse Mysterious Maverick. Aqui, de Mysterious não tem nada, né, pessoal. Ele é o Vile. E a gente lutou com ele lá no Mega Man X, né. Ele foi bem problemático. Tá, eu vou deixar um card, um link na descrição. É da gameplay onde a gente derrota o Maverick. O Vile, desculpa. Então, o Vile tá de volta e a gente vai enfrentar ele. Tá, apesar de ele ser um chefe secreto. Então, beleza. Vamos continuar. Acredito que o Maverick Hunter derrotou o nosso... O meu mestre, né, dois meses passados. Então, a gente já sabe quem é o último chefe, né, pessoal. Sim, mas novamente. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que deixem um like pra saber se vocês estão gostando do conteúdo de Mega Man X no canal. E também deixem aqui no comentário o que você está achando da série e o que você acha do jogo de Mega Man X3. Um grande abraço.